É uma dica para evitar bolhas nos pés quando vai fazer caminhadas. Esses daqui são os protetores de dedo, que a gente coloca intercalando um dedo sim, outro não. E também fazemos proteção nos calcanhares. Colocamos a almofadinha com algodão e colocamos o esparadrapo. Também na sola do pé. Depois de feito esse curativo, a gente usa essa meia de nylon, que também protege. Você usa essa meia e a outra meia normal. E está protegido para as bolhas. E está protegido para as bolhas.